Junte tudo o que é seu Seu amor Seus trapinhos Junte tudo o que é seu E saia do meu caminho Nada tenho de meu Mas prefiro viver Sozinha Nosso amor já morreu E a saudade se existe É minha Fiz até um projeto No futuro Um dia No nosso mesmo teto Mais uma vida Brigaria Troca-se novamente Pois sonhei mais Sonhei em vão E você Francamente Decididamente Não tem coração Fracassei novamente Pois sonhei mais Sonhei em vão E você Francamente Decididamente Não tem coração E então And I E eu E eu E aí E aí E aí E aí E aí